Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia trinta e um de janeiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Carnaval não é feriado e sim de varejo defende liberdade econômica. Carnaval aquece vendas de fantasias e acessórios temáticos. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura divulga a designação da segunda etapa de pré-matrículas da Rede Municipal de Ensino. E a Feira do Jardim dos IPs está de volta neste sábado. A Secretaria de Saúde promove imunização para crianças de seis meses a quatro anos neste sábado. E hoje nós vamos saber como está o estoque de sangue no Emossu de Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta quinta-feira começa o novo mês, fevereiro. Então daqui a pouco a gente vai falar aí da previsão do tempo. Nessas duas primeiras semanas de fevereiro, calor ao extremo. Daqui a pouco eu conto em detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Uma ótima quarta-feira a todos. Está aberto o período de rematrícula para os cursos que são ofertados aqui pela Diretoria Municipal de Cultura. Já já você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Vamos agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, boa noite, Ana. Boa noite. Bom dia, Ana. E uma noite violenta, sangrenta. Tivemos em Transaguz. Há tentativas de homicídio, esfaqueamento e ainda assalto à mão armada. Daqui a pouco essas ocorrências que fizeram a polícia ter um trabalho dobrado durante noite e madrugada. Daqui a pouco no RCN Notícias, Ana. Tá certo. E o Alfredo Neto que não dorme durante a noite acompanhando as ocorrências policiais. Já está dando até boa noite, né, Alfredo? Já já, então, o Alfredo chega com as informações do setor policial. Agora são seis horas e trinta e cinco minutos, seis e trinta e cinco. Agora nós vamos saber como fica o tempo. Vamos conferir a previsão para esta quarta-feira. Uma forte onda de calor chega em Mato Grosso do Sul a partir desta quarta-feira, provocando aumento das temperaturas em todas as regiões do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e quatro e a máxima poderá chegar a trinta e sete. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e três graus e a temperatura máxima de trinta e cinco. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e quatro e a máxima de trinta e seis. Inocência tem mínima de vinte e três e a máxima de trinta e quatro. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e três e a máxima deverá ser de trinta e seis graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Saudações, né? Tricolor. É duro, né? É. É. Eu falei pra você que o meu São Paulo ia ganhar ontem, de dois. Três anos, né? Conseguiram vencer um tabu aí de vencer na casa do Corinthians. Começamos bem. Por isso que o dia começou gostoso. É, mas não tá, você viu? Até o Alfredo errou aí de de bom dia, ele falou boa noite. É. Abalou o sistema secular aí. Vou nem falar nada. Vinte e cinco graus de temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar tá alta em setenta e dois por cento, Ana. Olha, também com a chuvinha de ontem, né? Pois é. E abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagoas, brigadeiro pode voar de boa e tem poucas nuvens, a a o tempo bem limpinho, bem bonito e um sol que vem despontando aí com força, né, Ana? Exatamente. E pra hoje tem podemos ter pancadas de chuvas isoladas assim como tivemos ontem, né? A tarde, durante o dia não tinha previsão de chuva, mas indicava que no final da tarde nós poderíamos ter pancadas de chuva e realmente ela veio ontem, deu uma chuvinha até boa, né? Verdade. Uma pancadinha boa ontem à tarde por volta das quatro, quatro e meia, e pra esta quarta-feira a previsão do tempo, né? Indica sol e variação de nebulosidade, porém são esperadas pancadas de chuvas típicas de verão, onde chove em uma cidade, em um bairro, em locais vizinhos, ocorre apenas um aumento de nebulosidade, pontualmente pode ocorrer chuvas intensas em outras regiões de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados em médios e altos níveis da atmosfera e atuação de áreas de baixa pressão. Então, amanhã vai ser uma temperatura super agradável nesta manhã de quarta-feira em Três Lagos, mas ao longo do dia os termômetros sobem, o calor volta a reinar em Três Lagos e podemos ter máxima de trinta e sete graus, gente. Trinta e sete na sombra, né? É, com a sensação, né? Na verdade, a térmica é lá de quarenta e dois, no mínimo. E ontem fez calor, né? E ontem fez calor, né? É verdade. Nossa senhora. Ah, é, a previsão é isso, gente, de calorão pros próximos dias. Inclusive, gente, hoje, né? Dia trinta e um de janeiro, enfim. Vai acabar janeiro mesmo? Vai acabar, eu tô esperando, tô contando a hora aqui, ó. Tô esperando dar vinte e meia-noite, vinte e quatro horas pra acabar, porque, pelo amor de Deus. A impressão era que ia só ter janeiro esse ano. Só não acaba mais, hein? E mês longo, gente, que que é isso? O brasileiro não aguenta, né? Tem jeito, né? É mês longo, janeiro, hein? Enquanto a partida fevereiro é um pouquinho mais curta, né, gente? E falando em fevereiro, em previsão do tempo, fevereiro, gente, marca o último mês do verão e a previsão aponta para dias de altas temperaturas e chuvas de intensidade forte. A reportagem é do Israel Espíndola. Ainda sob influência do El Ninho, o mês de fevereiro será de altas temperaturas. É o que aponta a previsão do tempo. Nos próximos quinze dias em Três Lagoas, os termômetros devem registrar quarenta graus de máxima. O El Ninho já teve seu pico máximo em dois mil e vinte e três e deverá ter outro no próximo mês. E é bom se preparar porque uma nova onda de calor extremo vem por aí. A dona Rosângela Maria de Lima expressa uma sensação que pode ser compartilhada com todos. Nós vamos morrer torrado. O El Ninho tornou o ano de dois mil e vinte e três o mais quente já registrado em cento e setenta e quatro anos de medições da Organização Meteorológica Mundial, a OMM. Em dois mil e vinte e quatro e sob influência do El Ninho, o mês de janeiro o calorão já castigou e muito os três lagoenses. Gosto do calor, mas não exagerado igual tá, né? O calor tá de matar. E de acordo com a previsão do tempo, em todo o estado do Mato Grosso do Sul volta a registrar temperaturas entre três a cinco graus acima da média. Os dias serão de tempo instável com chuva em áreas isoladas, ou seja, pode chover em alguns bairros e outros não. Mas o alerta é por conta das altas temperaturas. Por isso, todos os cuidados com a saúde. Só na base de água mesmo, muita água, muito suco, uma piscininha com protetor solar. Depois das duas primeiras semanas de calorão extremo e de chuvas irregulares, lá pelo dia quinze, a chuva volta a cair em Três Lagos de uma forma bem mais regular e de intensidade bem mais forte. E aí, deixa a cidade em alerta para as enchentes. Mesmo com a previsão de chuva de intensidade mais forte, a média deve ficar abaixo do esperado na região leste de Mato Grosso do Sul. No estado, as chuvas serão bem divididas. Mas a preocupação é com as altas temperaturas, como explica o meteorologista Natálio Abrão. Para o mês de fevereiro, esperam-se que as chuvas fiquem também um pouco abaixo dessas médias que giram em torno de 180 milímetros. As chuvas serão irregulares e mal distribuídas. Esta primeira semana de fevereiro, as temperaturas serão muito elevadas. Alguns municípios, principalmente do leste, do nordeste e do norte, terão temperaturas próximas ou até acima de 40 graus. Já no sul do estado, as chuvas que devem ficar próximas das médias terão também temperaturas elevadas e Campo Grande e região ficarão com chuvas dentro do esperado em torno de 180 milímetros. A nossa preocupação é principalmente no oeste do estado, que já está com falta de chuva e deve continuar assim. A zona de convergência do Atlântico Sul será o evento que vai predominar no estado, trazendo chuvas mais regulares nas regiões norte e nordeste. Municípios como Coxim, Sonora, Pedro Gomes, Cacilândia e até Chapadão do Sul, as chuvas podem até ficar acima das médias esperadas. No entanto, predominantemente, as temperaturas devem continuar muito elevadas no mês de fevereiro. A boa notícia é que com a aproximação do mês de março, o fenômeno Leoninho perde força e as temperaturas voltam a cair, dando início ao outono. É, gente, tá aí então a previsão para esse mês que se inicia amanhã, né, fevereiro, será o mês de calor, viu, gente? O último mês do verão será o mês quente e com chuvas, né, a partir da segunda quinzena de fevereiro, né? Que bom, chuva sempre é muito bom e tomara que realmente a partir de março já ameniza esse calorão que tem feito, hein, mas os próximos dias, gente, se preparem, viu, porque vai ser muito quente. Seis e quarenta e três, Antônio e Luiz, eu já estou aqui tomando meu cafezinho quente, falando em quente, tá muito bom. Hoje é quarta-feira, mas tá faltando algo pra acompanhar esse cafezinho, não tá não? Contando uma baguete, aquele pão quentinho, delicioso da panificadora, pão da vida. Aliás, hoje é, as quartas-feiras, é o dia do festival da baguete, dia da baguete na panificadora pão da vida e tem aquela tradicional, tem a com gengelim, tem com parmesão, tem recheios deliciosos que vão dar água na boca. Qual que é que você vai comprar pra mim hoje? Ai, olha, só como é pidoncha, gente. Já não basta o São Paulo ganhar do Corinthians. Mas isso aí é. Ainda quer, ainda não dá, né? Tô, quando você vai tirar esse escorpião do bolso, Tô? Tá vendo que essa história do escorpião não é comigo só, hein? Aham. Quando você vai tirar escorpião e comprar uma baguete pra mim? Fala sério, Antônio, não é que isso é ruim. Vou falar sério esse, ó, 3509-7500, você escreve baguete, manda esse WhatsApp pra nós aqui, pro 3509-7500 e no finalzinho do RCN Notícias tem sorteio de duas, duas baguetes. Exatamente. E você pode fazer encomenda também. Isso tem que tirar o escorpião do bolso, né? É, isso é de graça, né? Vai levar de graça na faixa aqui, brinde do RCN Notícias, você pode fazer a sua encomenda também lá na panificadora, né? Na padaria Pão da Vida através do 9-9-8-4-4-8-8-3-1, 9-9-8-4-4-8-8-3-1, ou você pode participar aqui através do RCN Notícias e ganhar duas baguetes no final do jornal. Facinho, é só escrever a palavra baguete, mandar para o 3509-7500, é o WhatsApp da Cultura e da TVC, automaticamente você já está participando do sorteio. Bora participar, gente? 6h45, vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo as primeiras notícias da polícia pra gente, a gente já começa falando, Alfredo Neto, infelizmente de um esfaqueamento aqui em Três Lagoas, infelizmente um jovem acabou ferido ao tentar ajudar uma mulher que estava sendo agredida pelo ex-companheiro. Isso mesmo, Ana, bom dia pra você, pro Antônio Luiz, pra todos que nos acompanham, agora sim, bom dia. Tivemos durante essa madrugada, Ana, por volta de 13h15, uma ocorrência onde a rádio patrulha da Polícia Militar e o corpo de bombeiros foram chamados na rua Eteu Vino Custódio de Queiroz, no bairro JK, nas proximidades da clínica da criança, aonde uma mulher estaria sendo agredida e estaria esfaqueada. No local, os militares encontraram a mulher ensanguentada na calçada de um clube e um masculino, um homem caído no chão, esfaqueado. Para os policiais militares, a mulher de 25 anos contou que terminou o namoro e desde então vem sendo ameaçada pelo ex-companheiro que não dá paz pra ela. Durante a noite, ela teria saído, estaria na casa de amigos e teria recebido ameaças do mesmo, dizendo que estava na porta do apartamento dela. Ao saber que ela não estava no local, o mesmo foi atrás dela na rua e encontrou a mulher na rua Egito Tomé, próximo à clínica da criança, onde teria passado a agredi-la. O rapaz de 20 anos que estava voltando pra casa de bicicleta, acabou vendo a agressão, tentou intervir, acabou sendo esfaqueado por esse homem e acabou recebendo três golpes de faca, um nas costas, um no pescoço e o outro na cabeça. As duas vítimas, o masculino de 20 anos e a feminina de 25, conseguiram correr do agressor e parar ali na região de um clube que fica pra locação de eventos nos finais de semana e a associação dos moradores ali do bairro Jardim Cangalha e também JK, aonde eles receberam o socorro da polícia militar, de familiares e do corpo de bombeiros. O homem foi levado em estado grave e às pressas para o hospital auxiliadora pelo corpo de bombeiros e a mulher foi levada para o hospital junto com a mãe da vítima, a mãe do rapaz que mora ali próximo do local, a 100 metros do local e deu socorro pra essa mulher de 25 anos até o local. O ex-namorado e autor desse esfaqueamento e da lesão corporal contra a ex-companheira fugiu do local deixando o celular pra trás. Aparelho celular ex que foi apreendido e entregue para a polícia militar para ser anexado no boletim de ocorrência e entregue para a polícia civil que já abriu inquérito para investigar o caso. Caso de tentativa de homicídio e violência doméstica causada aí com lesão corporal, crime que movimentou o setor policial ontem por conta da agressividade e da violência registrada durante essa madrugadana. Que absurdo, Alfredo Neto, que absurdo, hein? Já não basta a mulher vítima de violência estar apanhando e ainda um jovem que foi tentar defender acaba agredido. A gente sabe, né, que não é o recomendável as pessoas interferirem assim, chamar a polícia. A gente já teve casos aqui em Três Lagoas, inclusive, de um rapaz que acabou morrendo. A mulher foi tentar defender também a outra mulher que estava apanhando. Enfim, acabou toda aquela repercussão que a gente já falou aqui. Mas só que é complicado. Você vê uma pessoa apanhando, você não ir lá defender, tentar fazer algo. É lamentável, enfim, a violência doméstica. em Três Lagoas. Esta semana nós trouxemos aqui, inclusive, uma reportagem mostrando dados sobre essas estatísticas de violência doméstica. Mais de 60 casos registrados só nesse mês de janeiro. É muito alto o índice de violência doméstica em Três Lagoas. E a gente lamenta, né, esses homens que não aceitam o fim do relacionamento, que partem para a agressão e ainda agridem outras pessoas. Complicado, hein, Alfredo? Até quando a gente vai continuar falando de violência doméstica aqui, hein? O que chama atenção. E se temos aí esse registro que nos coloca a pintura de 60 casos registrados no mês, pode ter certeza que é muito mais. Muitos desses casos de quatro ocorrências de violência doméstica que a polícia chamada, a polícia militar é chamada no local, apenas um vai parar na delegacia. Geralmente, os casos que vão na delegacia ser registrado são alguns casos rotineiros. No começo da semana, violências ocorridas durante o final de semana e na segunda ou terça-feira, a vítima acaba procurando a delegacia. Mas os rotineiros do dia a dia que a polícia militar é chamada para poder fazer o atendimento, esses acabam não virando números nas estatísticas feitas pela polícia civil e polícia militar. E a polícia acaba aí tendo esse trabalho, às vezes, maquiado por conta da falta da necessidade da pessoa ou coragem em representar criminalmente contra o companheiro. Infelizmente, esse número é maior, é alto e a gente vê que as pessoas estão cada vez mais perdendo o raciocínio e a inteligência e partindo para a agressividade, às vezes, por conta de qualquer coisa. seja uma discussão simples por ciúme ou seja por conta dessa incapacidade de aceitar o fim do relacionamento, seguir a vida em frente e deixar a outra pessoa seguir a vida dela. Infelizmente, a gente vê que são casais jovens, era uma mulher de 25 anos, um homem de 20 anos e o rapaz, ele não teve a qualificação, apenas o primeiro nome revelado ali pela vítima, Ana, mas acredita-se que ele tenha entre os 19 e os 25 anos também. São pessoas jovens hoje que estão participando desses números das violências domésticas feitas entre relacionamentos, relacionamentos que acabaram ou simplesmente brigas por conta de ciúmes que acabam aí se tornando mais um número no plantão policial diário feito por conta da violência doméstica, Ana. Lamentável, viu, Alfredo Neto, lamentável mesmo. Malfredo, a gente fala agora de uma outra ocorrência de roubo, uma dupla roubou uma pessoa, uma bicicleta e fugiram ali na Lagoa Maior? Isso mesmo, Ana. Por volta de meia-noite, a polícia militar foi chamada para comparecer na circular da Lagoa, próxima à pista de skate, aonde duas pessoas teriam sido abordadas por dois homens de bicicleta e um desses homens teriam sacado um revólver calibre .38 prateado. Após anunciar o assalto, a dupla teria levado uma bicicleta Aero 29 de cor roxa e um celular da marca iPhone. A polícia militar foi chamada. As características foram passadas para os militares que fizeram rondas, mas não conseguiram localizar esses suspeitos na região da Lagoa e nos bairros adjacentes. A vítima foi orientada a procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e como o celular da marca iPhone tem um recurso de rastreamento, foi orientado para que o mesmo fizesse as buscas pelo rastreio para auxiliar nas buscas desse celular e caso durante a madrugada ele tivesse a localização do aparelho, entrasse em contato com a polícia militar para que os mesmos fizessem a detenção da dupla e conseguissem recuperar os bens. Mas infelizmente, Ana, até o início da manhã dessa quarta a polícia militar ainda não teria recebido o retorno do jovem e assim não conseguiu fazer a localização dessa dupla responsável pelo roubo desse celular e dessa bicicleta, Ana. Lamentável. Obrigada, viu Alfredo, pela tua participação. Complicado, né gente? Olha aí. Roubaram bicicleta, celular. Hoje em dia está difícil, hein? Seis e cinquenta e três agora, seis horas e cinquenta e três minutos. E olha só, gente, eu estou falando que está perto da toda a gente ganhar na loteria, viu? Estou falando. Olha, ontem nós já tivemos aí, anteontem, né? Duas apostas de Campo Grande que acertaram a Loto Fácil, né? 14 números e ganharam 344 mil reais. E ontem nós tivemos aqui, quadra, viu, da Mega. Opa! É, a Loteria da Caixa Econômica Federal divulgou na noite de ontem o rateio de suas principais modalidades. Entre elas estava o concurso dois mil seiscentos e oitenta e dois da Mega Sena, que ofertou o prêmio acumulado em setenta e quatro milhões de reais aos acertadores das dezenas. Quatro, dezessete, vinte e nove, trinta, cinquenta e dois e cinquenta e oito. Sem acertadores na Sena, o montante voltou a acumular e agora, gente, a Mega vai pagar oitenta e três milhões de reais. Na Quina, oitenta e três apostas no âmbito nacional faturaram um prêmio de cinquenta e três mil reais. Já a quadra pagou mil e sessenta e cinco reais, tá? Para cinco mil novecentos e quarenta e dois apostadores. Em Mato Grosso do Sul, cinquenta e nove acertadores de quatro dezenas embolsaram o salário mínimo, né? Mil e sessenta e cinco reais. E entre essas apostas, o MEC de Três Lagoas, Antônio Luiz, Três Lagoas está... Vai sair um churrasco aí legal, hein? É, a Três Lagoenses ganhou aí mil e sessenta e cinco reais na quadra da Mega. Hum, que legal. Mesmo sendo um prêmio aí de um salário mínimo, já é gostoso, né? Então, mais um janeiro longo desse. Um desse, é verdade. Então, mais um janeiro longo desse. Ou se ajuda, né? Alguém vai fazer um churrasquinho nesse final de semana daqueles. Pagar as contas, IPVA, IPTU está aí, né? Mas o churrasquinho vai sair também. Que o brasileiro não tem jeito, ele paga a conta, mas ele faz seu churrasquinho, né? E olha só, gente, fevereiro está chegando e com ele chega o quê? O carnaval, é isso mesmo. Os foliões e amantes do carnaval já podem preparar a fantasia. Gente, fevereiro já está aí, batendo na porta. E a programação do Carna 3 aqui em Três Lagoas já está definida. Lojas enfeitadas e com vários adereços para quem gosta de pular o carnaval. Eles procuram bastante máscara para decorar vitrine, confete, fantasia, porque falta pouco tempo, né, para pular folia, mas é o que mais procura isso. A vendedora desta loja garante que os preços neste ano estão bem mais acessíveis. Tem preço barato, nós mesmos já gravou. As pessoas que são de empresa, de vitrine mesmo, temos máscaras, decorações a partir de R$ 19,99. Máscaras, assim, para carnaval a partir de R$ 5,99. Então tem bastante preços baixinhos mesmo. Além dos bairros populares de carnaval, tem muitas festas à fantasia neste mês de fevereiro. E as pessoas aproveitam para comprar os seus adereços para esses eventos também. É o caso da auxiliar de serviços gerais, Eliane Barbosa Montalvão, que está à procura de adereços para uma festa fantasia. Não vai dar para pular carnaval, mas a gente vai comemorar o aniversário da minha sobrinha, que vai ser o tema de carnaval. É fantasia? Isso. Já vieram e comprou os produtos? É, estamos olhando. Vamos ver se acham alguma coisa adequada. Eliane só vai neste aniversário à fantasia, mas para quem gosta do carnaval, pode se preparar, porque em Três Lagoas serão três noites de baile popular e uma matinê. A programação do Carna 3 2024 já está definida. O carnaval promovido pela prefeitura vai acontecer na esplanada da NOB dos dias 9 a 11 de fevereiro, com show a partir das 20 horas e matinê iniciando às 15 horas. Esperamos aproximadamente 5 mil pessoas, que foi o último público que nós tivemos lá no Balneário Municipal, com o Esquenta da Virada, que foi sucesso. Então nós esperamos que a população venha e esteja aí prestigiando a folia, o nosso Carna 3. É muito importante lembrar que a folia tem os mesmos parâmetros das edições anteriores, porque nós estamos, no ano de 2024, vivenciando um ano eleitoral. Então todas as festividades, ações, têm que ocorrer dentro do padrão do que já foi realizado. Então nos moldes que ocorreu no ano de 2023, o Carna 3 vai ser realizado com bandas aqui da cidade, com músicos extremamente talentosos da banda Alta Tensão e da banda Arte, que vão estar revezando no palco e garantindo toda a animação. Então vale a pena prestigiar a população daqui da nossa Três Lagoas e de toda a região. É mais que convidada, a festa está sendo pensada, planejada com muito carinho, com muita dedicação de toda a equipe da gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. É muito importante lembrar que nós não fazemos festas sozinhos, que a gente conta com a Secretaria de Educação e Cultura, Diretoria de Cultura, com a Secretaria do Meio Ambiente, porque nós temos que ter responsabilidade com todo o resíduo sólido que é gerado, com a infraestrutura, com a Secretaria de Administração, que dá todo o suporte para as ações, e nós aqui do Desenvolvimento Econômico com a Diretoria de Turismo. E a gente espera que a população venha prestigiar e participe desses dias de folia que estão chegando já. Eduarda diz que vai aproveitar o Carnaval neste ano. Eu espero muita farra na rua, muita coisa boa para fazer, de se divertir um pouquinho sair de casa. Vai participar dos bairros populares? Vou, se eu conseguir vou. Já comprou fantasia ou não? Ainda não. Vai comprar? Vamos, vamos dar uma olhada aí nas lojas. Tamires Pontes diz que gosta de Carnaval, mas que neste ano vai ser mais difícil brincar. Eu gosto, gosto, mas este ano eu vou ficar em casa. Por quê? Não quer fumar não? Cuidar do neto. Enquanto a filha participa, eu vou cuidar do neto. Isso, mas a gente vai revezar, algum dia eu vou. É isso aí, para quem gosta de Carnaval, gente, está aí a programação, o Antônio Luiz já comprou a fantasia dele. É aquela que passou aí na imagem de policial que você vai, Tô Tô? É aquela que você vai? Isso, isso, isso. É aquela que você vai? É, é de policial. É de policial, isso, isso. E por respeito, né? É. Ai, gente, olha aí, para quem gosta de Carnaval, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o comércio, viu, gente? Será que o comércio vai funcionar neste Carnaval? Já já vocês vão saber como que fica o funcionamento das repartições e do comércio de Três Lagos neste Carnaval. Sete em ponto, vamos no intervalinho, a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da Terra Imóveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. RCN Notícias Agora são 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. Ninguém sabe o que a gente ri aqui nos bastidores, né? Não, não pode falar também, não. Ai, gente, a gente perde da compostura para entrar no ar, né? É tanta risada aqui fora do ar, gente. A gente se diverge aqui. É porque o janeiro está acabando, né? Vem o carnaval, né? São Paulo ganhou, né? O carnaval também está chegando. A fantasia está pronta, né? A fantasia está pronta, né? É isso aí, gente. Lembrando de outros tempos. É isso aí. É, Antônio Luiz, nem falar nada para você. Gente, bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas. A Lúcia Ivânia Rodrigues da Silva, a Cida Galves na audiência. A Selma Carneiro também. Ela diz, bom dia. Janeiro acabou até que passou devagar. Ela está dizendo, ô, Selma, 31 dias que não passava nunca. O Ribamar Leite também na audiência. Diz, bom dia, Megana Cristina. Está lá em Macapá acompanhando o RCN Notícias. A Rose Moreira também na audiência. Muito obrigada. Também está aqui comigo a Tamara Barreta. Ela diz, bom dia, Ana Cristina e todos na audiência. Chegou o meu IPTU em casa ontem, né? E como aumentou, vou pagar o dobro. Por que será? Até assustei quando abri. Olha, ô, Tamara, segundo a secretária de Finanças, a Soila Garcia, cerca de 25 mil contribuintes devem pagar o imposto um pouco mais caro neste ano devido a um levantamento que foi feito. Por que esse levantamento constatou que pessoas construíram, né? Que esses contribuintes aumentaram, fizeram edificações em suas residências se comparado aos anos anteriores. Então, desde 2016, segundo a secretária, não era feito esse levantamento para constatar se houve construção, aumento na sua edificação. E segundo esse levantamento, para os imóveis que teve essa modificação, esse acréscimo, esse aumento, modificação na construção, o imposto realmente viria mais caro neste ano, segundo a secretária de Finanças. E se você tem dúvida para quem está recebendo imposto, acha que está caro, vocês podem procurar o setor de tributação que está ali no Paço Municipal, Rosário Congro, em frente à Praça Ramstev. Gente, vocês já podem procurar lá o setor, se você não está concordando, verifique lá, de repente pode ser um erro também, para eles fazerem uma verificação, de repente pode ser modificado o valor. Então, é importante vocês irem lá antes de começar o pagamento. O pagamento da primeira parcela ou a parcela à vista vence no dia 11 de março. Obrigada, viu, Tamara, pela tua participação. A Maria Regina Santos também na audiência. O Hortiago Saron também, ele diz, Bom dia, Ana. Deus abençoe nosso último dia de janeiro e que fevereiro venha ser um mês de muita paz, de saúde e prosperidade. Amém, Hortiago. Obrigada, viu, pela audiência. A professora Gedalva Tenório também na sintonia, ela diz, Bom dia, queridíssima Ana. Hoje, dar os parabéns para o São Paulo. Derrotou o arquirrival Corinthians. Mas, nesse domingo, a história será diferente com a Supercopa. Um clássico e a minha bandeira já está estendida. Aí, professora. A professora Gedalva é palmeirense, mas está reconhecendo que é vitória do meu São Paulo, até porque ganhou do Corinthians, né, professora? É isso aí. Obrigada pela audiência. E ela diz ainda, olha, E os cofres públicos estaduais já avisam no último dia para o pagamento do IPVA à vista. É isso mesmo, gente. Atenção, você que é proprietário de veículos automotores, hoje é o último dia para o pagamento do IPVA à vista, tá? Para você ter o desconto aí. Então, hoje é o último dia. Você pode pagar ele parcelado também, só que aí não tem o desconto. Muito obrigada a todos vocês. Daqui a pouquinho eu continuo interagindo com toda a nossa audiência. A Suela Garcia, inclusive, a secretária de Finanças, ela diz, Bom dia, Ana Cristina e todos os ouvintes. Desde 2006, não ocorria essa atualização. Estamos à disposição para tirar todas as dúvidas. Uma ótima quarta-feira. Aí, ó, a secretária de Finanças, né, ela está nos informando aqui sobre essa questão do IPTU, que a Tamara estava reclamando do valor. Desde 2006, fazendo uma correção. Eu falei desde 2016. Então, desde 2006, não havia essa correção. E, segundo a secretária, né, foi feito esse levantamento para verificar se houve alteração, aumento nas edificações. É por isso que o IPTU, para algumas pessoas, cerca de 25 mil contribuintes, virá um imposto diferente. Mas, se você tem dúvida, pode procurar o setor de tributação. Procure lá a secretária. É uma pessoa muito atenciosa, viu, para tirar todas as dúvidas. Tem um barbózinha lá, o pessoal da tributação, para explicar certinho a respeito do IPTU. Agora são 7h07min. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Olá, Ana. Vamos falar de um mandado de prisão. Um homem de 47 anos que foi preso ontem no bairro Guanabara pela Polícia Civil, para ser mais específico, pela terceira delegacia de Polícia Civil. Os investigadores faziam rondas no Guanabara quando avistaram o homem de 47 anos, que é um velho conhecido dos policiais, por sempre estar lá conversando com o delegado e sendo autuado por crimes de furto e posse de entorpecentes. O homem foi checado pelos policiais para ver se havia alguma coisa de ilícito com ele. Não havia nada de criminoso com ele, drogas ou armas e produtos furtados. Mas, durante a checagem, ao nome do mesmo, os policiais conseguiram descobrir que ele estava com o mandado de prisão expedido pela primeira vara de justiça de Três Lagoas. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a terceira DP, aonde foi apresentado ao delegado e, posteriormente, levado para o presídio de segurança média, aonde está já cumprindo a determinação judicial de cumprir pena em regime fechado. E, Ana, antes de encerrar o setor policial, ontem, por volta de 8h e 39h, a PRF nos informou, por meio de nota, de uma prisão atípica na base da PRF, lá em Água Clara, na beira da BR-262, aonde um homem de 38 anos, que dirigiu um caminhão frigorífico, foi até a base dos policiais, na segunda-feira, finalzinho da tarde, dizer que teria sido assaltado por dois homens em uma moto, que o garupa estaria armado com um revólver e teria subtraído dele aproximadamente R$ 3.500, dinheiro esse que teria sido dado pela empresa para custear a viagem. O homem, enquanto conversava no telefone com o patrão, passou algumas informações ali que contradiz o que ele teria dito para os policiais, o que levantou suspeita. Os policiais, então, achando estranho, pediu para fazer uma revista na gabine do caminhão, aonde presenciaram ali, por meio do retrovisor, o motorista que estava do lado de fora, tentar esconder um aparelho celular dentro de uma mochila, celular esse que ele teria dito que os ladrões teriam levado. Os policiais deram voz de prisão ao homem, que confessou que teria feito a falsa comunicação de assalto para poder ficar com o dinheiro da viagem. E informou aos policiais o Mocó, um local ali, um esconderijo, aonde ele teria escondido o dinheiro da empresa. Aproximadamente R$ 3.800 foram encontrados dentro desse local, enrolados ali dentro de uma peça de roupa, e o homem foi levado para a delegacia daquela cidade, aonde foi autuado por apropriação e débita e falsa denúncia de crime. E vai responder pelo processo, o processo em liberdade, pela falsa denúncia caluniosa que ele teria feito para tentar embolsar o dinheiro do patrão. Lamentável, hein, Alfredo? Obrigada, viu, pela tua participação. 7 horas e 10 minutos agora, 7 e 10. Aguarinha pouco, né, eu falei sobre a questão da tributação, a Margarete Lopes está dizendo, olha, ontem eu estive lá, equipe maravilhosa da tributação, o IPTU dela aumentou 4,8%, que foi a correção da inflação, né, já estava prevista a correção da inflação, mas se você tem dúvida, gente, em relação à questão do IPTU, o aumento, valores, vai lá, né, procure a Soila, o Barbosinha, a equipe da tributação, realmente, pessoal, muito educado mesmo, muito prestativa, secretária de finanças. Obrigada, viu, Soila? 7 e 11 agora, 7 horas e 11 minutos, o Israel Espíndola quase está chegando lá também, né, está uma competição, eu e o Israel Espíndola, para ver quem ganha primeiro na loteria, né, Israel? Olha o jogo do Israel aí, ó, olha os números que o Israel acertou. Ah, pô, 3 números, quase que ele faz a quadra, quase que o Israel Espíndola leva para... Quase que a gente tem churrasco. É, quase que ele leva para casa um salário mínimo, um joguinho do Israel Espíndola, é, Israel, ó, Antônio Luiz, o Israel vai ficar bravo, porque nós estamos mostrando o jogo dele aí. Vou copiar esses números, né? Vou copiar os números do Israel, então, aposto eu e ele a competição, para ver quem que ganha primeiro, né, Israel? Abraço, Israel Espíndola. 7 horas e 12 minutos, agora sim a gente fala sobre o comércio, agora em a pouco nós falamos sobre o carnaval, estabelecimentos comerciais já enfeitados, vendendo adereços, e o comércio de Três Lagoas, hein, gente? Como que vai ficar o comércio? O comércio vai funcionar ou não? Você sabia que no carnaval, gente, não é feriado? Pois é, é folga, gente, e a folga, ela depende de acordos ou decisão das empresas. O carnaval é uma das tradições do Brasil, mas como fica o trabalho no período? Afinal, carnaval é feriado? Segundo a Lei 10.607 de 2022, que elenca os feriados nacionais, a resposta é não. Ainda assim, os trabalhadores poderão participar da festividade a partir da decisão do empregador. As repartições públicas podem declarar ponto facultativo nos dias de carnaval. Já as empresas deverão observar se há lei municipal declarando o carnaval como feriado. Em caso negativo, conceder folga ao empregador é uma liberdade do patrão, exceto se houver previsão em acordo ou convenção coletiva, caso em que também é obrigatório respeitar. Em Três Lagoas, não existe uma lei municipal que declara carnaval feriado. A Prefeitura, no entanto, decreta ponto facultativo no período de carnaval. Ou seja, as repartições públicas não funcionam nos dias 12 e 13 e só retoma o expediente na quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia. Em Três Lagoas, o comércio vai manter a tradição de permanecer fechado no dia 13 e só volta às atividades normais na quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia. Não é feriado, mas como já é tradição no Brasil de não funcionar, nós não vamos abrir o comércio. Aquelas pessoas que, empresários que queiram abrir, vão ter que fazer o acordo excepcional. E na quarta-feira, nós tivemos uma reunião no sábado e nós, o Eurídio já tinha pedido para começar o expediente às 12 horas e nós vamos dizer para ele que sim, que nós vamos concordar com ele e o expediente na quarta-feira começará no meio-dia e irá até as 18 horas. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, a decisão do governo federal de mudar a regra para o expediente no setor do comércio aos feriados é contrária à lei de liberdade econômica. Na semana passada, no entanto, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, juntamente com representantes de entidades de trabalhadores e empregadores, decidiram manter a nova regra que limita o expediente do setor do comércio varejista em feriados. Porém, o setor só poderá trabalhar nesses dias se houver acordo com as convenções trabalhistas. Os estabelecimentos considerados essenciais, como farmácias e postos de gasolina, ficarão de fora da medida. Eu acho que nós temos que ter liberdade econômica. Eu sempre fui a favor. Você tem notado que eu não meço esforços em dizer que nós temos que ter a liberdade de trabalhar. Se eu tenho cliente que eu posso atender no sábado à tarde, por que eu não vou abrir a minha loja sábado à tarde? Nós temos que ter essa liberdade. Nós temos que nos espelhar nos países que têm essa tradição. O Japão, por exemplo, não existe feriado, não tem férias. A pessoa trabalha de domingo a domingo, recebe dinheiro e vai para casa. Se ele quiser voltar na outra semana a trabalhar, ele volta e trabalha e ganha dinheiro. Se não quiser, vai na outra. Entendeu? Então, aqui no Brasil, infelizmente, é muita burocracia, muito empestilho. Ele atrapalha tanto o empregado e tanto o patrão. Eu acho que nós precisamos adiantar nessa questão de que todos nós temos responsabilidade, tanto o patrão quanto o empregado. Nós não temos que proteger nenhum nem outro. Eu acho que todos são aliados, entendeu? E todos têm que trabalhar com a mesma vontade para superar os seus objetivos, para ele conseguir chegar àquilo que ele quer. Então, eu vejo que é necessário que todos tenham liberdade de trabalhar. Pois é, né? Esse é um assunto polêmico também sobre essa questão da liberdade econômica, né? Agora teve uma alteração para quem tem farmácia, enfim, para esses setores aí. Eles ficariam em postos de combustíveis também. Eles poderiam abrir no dia que entendesse. Agora, os demais estabelecimentos dependem de acordo coletivo, né? O comércio de Três Lagoas agora falando sobre o carnaval fica fechado então no dia 13 e depois volta o seu funcionamento na quarta-feira de Cinzas a partir do meio-dia. 7h17 agora, 7h17min. Falando agora sobre educação, gente, olha só, a Secretaria de Educação de Três Lagoas divulgou ontem a segunda lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula para ingressar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Nesta etapa foram designadas 1.296 crianças, sendo 799 crianças para os CIs e 497 novos estudantes para as escolas. Para consultar a relação dos pais, os pais ou responsáveis podem acessar o site da Prefeitura ou ir direto nas unidades de ensino ou na sede da Secretaria de Educação e Cultura lá na Central de Matrícula. Os estudantes designados terão um período de 30 do 1, que foi de ontem, até o dia 2 de fevereiro, depois de amanhã, para a efetivação da matrícula. Lembrando que a efetivação da matrícula só se realiza na unidade com a assinatura do requerimento de matrícula. Os pais devem comparecer na unidade designada com cópia de alguns documentos. 7h18, ainda sobre educação, a Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas vai investir em tecnologia neste ano. Juntos com os uniformes e os kits escolares, serão entregues para os alunos também livros digitais. A reportagem é do Emerson William. As aulas na Rede Municipal de Ensino vão retornar no dia 15 de fevereiro. A previsão é de que mais de 16 mil alunos estejam matriculados no Ensino Fundamental em 2024. Para todos os estudantes, serão entregues os uniformes de forma gratuita, além do kit escolar, que neste ano contará com livros digitais, chamados de Chromebooks. Inicialmente, apenas alunos a partir do quinto ano vão receber este material no kit até o mês de maio. Mas a ideia é que esta tecnologia seja implementada para alunos desde o período de alfabetização. A Secretária Municipal de Educação, Angela Brito, pontua que os livros digitais deverão ser usados como complemento didático. E estes equipamentos também, eles têm o objetivo de a gente ampliar a educação em tempo integral. Porque esses Chromebooks serão dotados de plataforma onde os professores poderão deixar ali os exercícios, as tarefas, textos, para as crianças lerem. E eles poderão fazer isso em casa. A Secretária garante que haverá uma orientação quanto ao uso do material e ao tempo disposto pela criança frente às telas do livro digital. Os kits escolares também irão ganhar uma cara nova, como detalhe a Secretária. Então, este ano, a gente está focando na questão da equidade, das diferenças, da diversidade que nós temos na escola. É uma capa bastante interessante e que tem a ver com a inclusão social, com a inclusão das diferenças na escola. Então, a gente sempre prima a capa dos materiais por algo que a gente vem trabalhando nas unidades escolares e traz isso e o que traz de novo é uma agenda. A Prefeitura Municipal investiu em média o valor de 11 milhões de reais tanto nos Chromebooks quanto nos kits escolares para o ano de 2024, que deve ser disponibilizado já no primeiro dia de aula da Rede Municipal de Ensino. Os kits são compostos por cadernos, lápis de escrever e colorir, apontador, borracha, massa de modelar, giz de cera, tinta guache, pincel, esquadro, compasso, entre outros materiais que são essenciais ao aprendizado, sendo distribuídos de forma semestral de acordo com a SEMEC. Também são ofertados os livros didáticos, como o de inglês, que é lecionado já na educação básica pelo município. A tecnologia educacional será um dos pontos a serem investidos pela Secretaria nas unidades escolares em 2024. De acordo com a pasta, todas as unidades atualmente contam com televisores e que o próximo passo é investir em lousas digitais. O projeto é para atender gradativamente, né? Mas, por enquanto, nós vamos atendendo conforme demanda, né, de alunos. e estas lousas, elas dispõem de rodinhas para que elas sejam mobilizadas, né, conforme um instrumento a mais mesmo para a aula do professor, né? É como se fosse um livro, como se fosse uma tecnologia a mais para estimular melhor os alunos e, consequentemente, a gente ter aí a razão de ser, né, de todo esse processo. De acordo com a secretária, a pasta deve aumentar de 86 para 120 destas lousas nas unidades. 7 horas e 22 minutos agora, 7h22. Eu quero agradecer a audiência aqui também da Noemi Medeiros. Bom dia, lindona, obrigada, viu, pela audiência. Está sumida a Noemi, né? Faz tempo que não manda recadinho para a gente. Bom dia, viu, minha querida? Saudades. A Dina Andrade também na audiência, muito obrigada. O Valdemir Fonseca também, desejando a todos uma ótima quarta-feira. A professora Gedalva diz que quer ver o feriado atrapalhar o empregado, né? Atrapalha nada, né? Quero agradecer também a Margarete Lopes, né, Margarete? A Margarete diz que a funcionária lá do setor de tributação vai participar da programação do IPTUI, viu, Antônio Luiz? É, pode participar, gente, né? O grupo RCN vai pagar seu IPTUI e o IPVA. Para isso, basta mandar IPTUI ou IPVA, né, Totó, para o 3509-7500. Manda uma foto para o 3509-7500, que é o nosso WhatsApp, uma foto do seu IPTUI ou do seu IPVA. Já acompanhado dessas palavras e pronto, você já vai estar concorrendo. Final de fevereiro já tem um próximo sorteio aí. Não perde, não. Exatamente, gente. Se dói, né? Oh, se dói, hein? Ainda mais com aumento ainda. É, exatamente, gente. E você pode concorrer também a duas baguetes no final do RCN Notícias de hoje. Para isso, basta você mandar a palavra baguete também para o nosso WhatsApp, 3509-7500. Automaticamente, você já está concorrendo, tá? Um abraço também para o pessoal lá da Casa do Trabalhador, o Jean Carlos e toda a equipe. Um ótimo dia para vocês. Muito obrigada pela audiência de sempre pelo carinho. Nós vamos no intervalinho, na sequência a gente volta para falar sobre o Emosu. Vamos saber como que está o banco de sangue, né? O estoque aqui em Três Lagos. É daqui a pouquinho. RCN Notícia Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida para você. E da Terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540,00 e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da Terra e Móveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 26 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e fala agora sobre o Hospital Auxiliadora, esse hospital que existe aí há mais de 104 anos, sempre trazendo aquilo que você precisa através do atendimento de convênios, onde você encontra tudo para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos, especialistas, o dia todo, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, sempre à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. Aliás, são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7h27 agora, 7 horas e 27 minutos. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Jaqueline Amália, ela que é assistente social do Emoçu aqui de Três Lagoas. Nós vamos saber agora como que está o funcionamento do Emoçu, como que estamos em relação ao estoque de sangue. Jaqueline, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. O Emoçu, nós hoje estamos trabalhando de uma forma devagar, né? No mês de janeiro, sempre é um mês um pouco mais baixo, né? A gente já espera essa queda, né? Devido às férias. e aí com isso os estoques também abaixam um pouco, né? Hoje, como que estamos em relação ao estoque? Qual é aquele que vocês têm mais, mais precisam, têm mais carência? Eu costumo dizer assim, os estoques, a gente tenta manter uma, um quantitativo mais possível do que se é usado nos hospitais. Então a gente faz a cada seis meses, porque às vezes a cada semestre um sai mais, outro sai menos. Então assim, hoje, como que está funcionando? Os sangues positivos, eles estão com os estoques bons, né? Que é o A positivo, o O positivo, o B positivo. Os estoques negativos, alguns estão até razoáveis, mas o O negativo é o que mais falta. E como que isso funciona para as pessoas doarem sangue, Jéssica Lini? Qual tem sido a média de pessoas doando sangue no Emoçu de Três Lagoas? Ó, é só para você ter uma noção. Hoje nós temos mais de 21 mil pessoas que já passaram pelo Emoçu aqui em Três Lagoas. No ano todo? Desde quando a gente abriu. Porém, a assiduidade, que é o que a gente mais preza, né? Nós buscamos muita assiduidade, porque são essas pessoas que nós podemos contar a cada três meses, né? Nós temos uma média de doação hoje de 300 doações. Por mês? Por mês. É o número considerado baixo ou alto? Ana, nós temos uma média de saída de 290 bolsas. Então, tudo que a gente coleta sai. Nossa! E geralmente as pessoas que vão doar são aquelas pessoas que a cada três meses estão fazendo doação. É, são os assíduos, né? Que a gente fala. A gente luta muito, entra em contato, liga, para que eles mantenham essas doações. Porque aquelas pessoas esporádicas, que vem uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, essas pessoas acabam que para a gente fica complicado nós contarmos com elas, né? Então, nós assiduamente a gente tem 300 doações no mês. Você acredita por que que as pessoas não têm esse hábito, essa cultura de doar sangue, Jaqueline? É, na realidade, assim, as pessoas buscam, algumas pessoas vão ao Emoçu, assim, sempre quando alguém está precisando, né? Ah, eu conheço uma pessoa que ela está precisando. Na realidade, quando você faz a doação, não vai para aquela pessoa especificamente, né? Eu até acho interessante a gente falar sobre isso, porque essa doação que a pessoa faz não vai para ela, ela vai para a reposição do sangue que ela vai usar. Então, a gente tenta sempre trabalhar e pedir encarecidamente para que as pessoas compareçam por coração mesmo, porque dificilmente a sua doação vai especificamente para alguém. Vai salvar vidas, né? Vai salvar vidas, não importa onde e como, né? E como que funciona para as pessoas doarem sangue? Muitos se falam, ah, não pode tomar café, tem que ir em jejum, enfim, como que está essa questão? É um mito muito usado, né? Ah, eu tenho que estar em jejum, muito pelo contrário. Quando você vai fazer a doação de sangue, você tem que estar muito bem alimentado. Você tem que tomar um café da manhã bem reforçado, porque você vai tirar 450 ml de sangue do seu corpo. Então, é diferente de você fazer um exame de laboratório, que você vai tirar só uma amostra. Você vai doar o seu sangue, então você tem que estar bem alimentado, você tem que estar gozando de uma boa saúde, você não pode estar gripado. Então, assim, se você sente que está bem, que está se sentindo bem, e aí tocou no seu coração, procura um emossu e vamos fazer uma doação. E esses 450 ml de sangue, dá para salvar quantas vidas? É, de 3 a 4 vidas, né? A gente tira alguns hemocomponentes, não só o sangue propriamente dito, né? Que é o concentrado de hemácias, mas a gente tira as plaquetas, que agora vem vindo a dengue aí, né? E aí a gente vai usar muito, muito mesmo. E a plaqueta, ela tem uma situação que ela só dura 5 dias. Então, o sangue, ele tem uma validade de 30 dias, mas as plaquetas, não. As plaquetas, ela tem uma durabilidade de 5 dias apenas. As plaquetas, vocês utilizam também para, no caso de dengue, principalmente, né? Dengue, pacientes oncológicos, é uma vitamina, né? Que é muito importante dentro do processo do sangue. Então, usa demais plaqueta, muita, para tudo, para todo tipo de doença. Por isso que é importante a doação de sangue, né, Jaqueline? E assídua, né? Porque eu não tenho como manter um estoque de plaqueta cada 5 dias vencendo com o estoque alto. Então, eu preciso que essa doação seja sempre, mantenha sempre… Qual que é a média de plaquetas que vocês utilizam aqui? Tem uma… Nos hospitais, você fala? Depende muito, Ana, porque sai mais do que o sangue. Sério? É, porque a plaqueta, às vezes, ela utiliza mais bolsas do que o concentrado de hemácias, né? Uhum. Então, ela sai mais do que o concentrado. E qual que é o critério? Como que funciona para a pessoa doar sangue? Ela ainda está bem alimentada? Quais são os outros critérios? Qual que é a idade? Tem alguma restrição? É, na realidade, assim, a gente pede para a primeira pessoa ir bem alimentada, né? Quando ela toma alguma medicação, a gente pede para entrar em contato com a emossu, porque, às vezes, aquela medicação não atrapalha o processo de doação e, às vezes, atrapalha. Então, às vezes, é a questão da pressão alta, é... Ah, eu estou com a hemoglobina baixa. Então, essas coisas a gente tem que conversar lá. Mas, assim, de critérios básicos é estar bem alimentado, estar gozando de uma boa saúde. Então, quer dizer, tem gente que chega lá e fala assim, ah, eu estou gripado, eu estou tomando antibiótico, eu estou tomando medicação. Ela vai ficar inapta, né? Então, assim, se você estiver gozando de uma boa saúde, estiver bem, está se sentindo bem, vá até lá e vamos conversar e a gente faz todo o processo de doação, conversa com o médico, com o treador, tem toda uma equipe aguardando, né? E o processo do sangue, você faz o cadastro, faz o teste da hemoglobina, né? Já ali, já verifica a sua pressão. Depois, você passa pelo médico lá, ele vai fazer várias perguntas para ver se você está realmente bem, porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu fui tentar doar, mas eu não consegui. A gente preza pela saúde do doador também, não só pela quem vai receber. Então, a gente precisa que o doador esteja bem, para que essa bolsa esteja com uma qualidade boa que vá para outra pessoa, né? Então, a gente pede para as pessoas compreenderem também que, às vezes, elas ficam inaptas, mas é momentânea, às vezes, é só por pouco tempo. Para que ela, a gente garanta a segurança dessa doação e garanta a segurança dessa bolsa que vai para o paciente também. Tem uma idade mínima e máxima para doar ou não? A partir de 16 anos, você já pode doar, só que você tem que estar acompanhado dos seus pais, do seu responsável. Isso. E até os 17, né, precisa estar com o acompanhante. A partir dos 18, ela pode doar normal para a primeira doação até 59 anos. Se você já for doador, até 69 anos. Bom, Jaqueline, agora com relação a essa questão, por exemplo, de medula óssea também, vocês trabalham com isso. Como que está esse processo? A medula é uma outra situação, assim, a gente teve uma queda de dois anos para cá, né, onde quando mudou a legislação, antes a doação da medula, ela podia ir até aos 55 anos, hoje é até aos 35 anos, então caiu bastante a doação e assim, as pessoas que acabam procurando são pessoas que têm um pouco mais de consciência a partir dos 35, 40 anos, mas infelizmente, por preconização do Ministério da Saúde, essa faixa de doação de, 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 é, para cadastrar a pessoa no banco, caiu para 35 anos, então caiu também. Fica mais difícil encontrar, né, compatível, né? Isso, acaba ficando mais difícil. E como que está a procura em Três Lagoas? Tem muita demanda? Caiu, né? Caiu porque hoje a gente está tentando concentrar nos adolescentes, então a gente faz bastante propaganda em escolas, em universidades, onde você tem essa faixa etária maior que mais, que vai abranger o que é necessário, mas a consciência ainda é baixa, então a gente teve bastante queda. Geralmente, quando, é o que você falou, tanto em relação ao sangue quanto à medula, né? Geralmente, quando algum familiar, algum amigo está precisando, aí a gente vê muita campanha específica para aquilo, mas não tem uma conscientização frequente, né? É, essas mobilizações, elas são importantes para a gente, mas eu, às vezes, quando as pessoas entram em contato comigo, falam assim, olha, eu tenho 40 pessoas para doar, tudo de uma vez, para a gente, acaba não sendo tão interessante coletar tudo junto, por quê? Por conta da validade das plaquetas, né? Então, se eu coleto 40 bolsas num dia só, eu vou, teve 40 plaquetas vencendo no mesmo dia, e às vezes, eu não vou conseguir utilizá-la e nem mandá-la para nenhum outro lugar, porque no Emoço Sul, a gente trabalha em rede, né? Então, a gente encaminha daqui para Campo Grande, Campo Grande encaminha para os outros Emoçus do Estado, porém, a plaqueta, ela não consegue, porque o tempo que a gente leva para transportá-la de uma cidade para outra, às vezes, ela já chega sem qualidade, ou ela chega já vencendo, né? Então, a gente tem que utilizar aqui mesmo. E aí, a gente tem um problema, porque se você coleta muita num dia só, vem ser tudo junto. O Emoço de Três Lagoas, ele atende quais municípios? Quantos municípios? Nós atendemos Três Lagoas, Brasilândia, Bataguaçu, Água Clara, Santa Rita do Pardo. Mas é o que você estava explicando, né? Por exemplo, Campo Grande, a gente viu até um chamamento lá, porque eles estão com o estoque baixo de determinado tipo de sangue. Eles pedem, vocês acabam atendendo outros municípios também que não são de referência do Emoço de Três Lagoas? Exatamente. Essa semana mesmo, nós tínhamos alguns tipagens, a gente tinha um quantitativo elevado do nosso estoque. O que a gente fez? A gente encaminhou para Campo Grande, que é onde está precisando mais. Então, o sangue, como ele tem uma validade de 30 dias, a gente consegue encaminhar tranquilo, entendeu? Quando é sobressalente aqui, a gente envia para lá e aí eles conseguem utilizar, diferente da plaqueta, que tem a validade baixa. Você falou agora devido ao período de férias, festividades, cai um pouco de doações. Fevereiro, chegando o Carnaval, é um período que cai, aumenta? E vocês têm um período que vocês precisam mais de sangue? É, o mês de janeiro, ele comumente já é um mês fraco de doações, né? Hoje, dia 30, a gente não chegou aos 300 doações ainda, né? Então, assim, o mês de fevereiro, no início, até passar o Carnaval, também é fraco. E tem um período que vocês mais precisam, que os hospitais sempre estão precisando de mais sangue? Normalmente, nos finais de ano, sempre sai mais, e agora também, esse início de mês, acho que teve muito acidente, e aí, assim, precisa cedir com urgência, e aí a reposição tem que ser rápida, né? Então, quando a gente não consegue ter aquele quantitativo, a gente faz convocação. Aí eu ligo para os doadores daquelas tipagens que estão faltando e peço para vir. E aí tem um período agora também de dengue, né? Que aumenta, que você já falou que aumenta as plaquetas, por isso que é importante manter o estoque sempre bem atualizado, né? As pessoas estão sempre doando constantemente, né? Exatamente. Essa assiduidade das doações é o maior desafio que a gente tem dentro do Emossu hoje, né? Porque essa doação, ela é importante para manter o estoque, para salvar a vida das pessoas, e também deixa a gente feliz, né? Você saber que você está indo lá doar e que daqui mais uns três ou quatro, cinco dias, talvez dez no máximo, já esteja na veia de outra pessoa. Ah, é. Geralmente as empresas, o Exército, o Corpo de Bombeiros, eles estão sempre presentes. Geralmente são essas pessoas que mais doam. Isso. Na realidade, quando a gente tem essa baixa de estoque, o Exército, Polícia Militar, Bombeiro, eles nos apoiam intensamente. A gente entra em contato e na hora a gente é atendido. E as empresas, tem parceria com as empresas também para os funcionários irem lá? Tem, tem. Tem as parcerias com as empresas, mas ainda a gente tem alguns problemas relacionados aos atestados, né? Porque quem doa também tem direito a um atestado. E aí, às vezes, as empresas têm dificuldade com esse atestado, até por questões de organização da equipe de trabalho, né? Então, muitas empresas são bem conscientes, trabalham muito os colaboradores, inclusive eu faço bastante palestras para falar sobre a conscientização. e está dando certo. Mas tem algumas que ainda têm um pouco de receio de estar liberando por conta do atestado. Porque se a pessoa vai doar sangue, ela precisa ficar de repouso, tem um determinado período? Como funciona? Ela pode trabalhar, só que ela não pode fazer, por exemplo, serviços em altura, com a motorista, que pode ter vertigem, essas coisas. Então, tem alguns critérios que alguns tipos de serviço não pode. Não pode fazer muito esforço. o atestado é de um dia. É o dia da doação. E tem benefícios para quem doa sangue? Tem alguns benefícios, sim. Além de salvar vidas, claro que é o principal, né? Tem alguns benefícios, sim. Tem as leis municipais, né? E tem algumas leis que são estaduais. Mas aí a gente pede para eles comparecerem ao Emosu. Que aí vocês explicam certinho, né? Bom, Jaqueline, vamos falar então onde está o Emosu, horário de funcionamento, quem quiser doar, onde procurar vocês? O Emosu fica ali bem em frente ao quartel, na rua Manuel Rodrigues Arteias, número 520. Bem em frente, do lado da clínica da mulher. Então, a gente está bem localizado, é fácil o acesso. O telefone lá é 3522-7959. Você pode entrar em contato, tirar suas dúvidas por telefone mesmo, se tiver dúvida. Ou comparecer lá, que acho que a gente fala que é o mais indicado, que às vezes você pode falar diretamente com o médico, tem toda essa abertura, com o triador, e tirar suas dúvidas. Obrigada, Jaqueline, pela presença, viu? A gente conversou com a assistente social do Emosu, Jaqueline Amália, falando a respeito do funcionamento do Emosu, estoque de sangue em Três Lagoas, gente, é importante. Vai lá no Emosu, doe sangue, ajude a salvar vidas, é muito importante, é um ato e um gesto de amor. 7h41, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares, Formline, móveis planejados sob medida pra você, e da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem, seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até noventa por cento. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias. Três Lagoas Solar Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp nove nove oito nove cinco 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 sete meia. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você. Sete horas e quarenta e quatro minutos sete e quarenta e quatro eu quero agradecer a audiência da Josi Mendes ela diz bom dia Ana você poderia pedir para a Sanissu vir e dar uma olhada numa água que está vazando aqui na minha rua tem quase uma semana é água limpa fica na rua professora Isaura Ferreira de Oliveira com a Domingos Rimoli no Jardim Primavera já encaminhei viu Josi seu recadinho aqui para o Adilson Bahia da Sanissu para o gerente eu vou pedindo aí para o pessoal para a equipe da Sanissu dá uma passadinha lá na rua professora Isaura Ferreira de Oliveira com a Domingos Rimoli no Jardim Primavera tem água limpa vazando lá já alguns dias obrigada viu Josi pela sua informação já encaminhei seu pedido aqui para o gerente da Sanissu tá bom já já com certeza a equipe vai verificar esse problema obrigada viu Josi sete quarenta e cinco vamos com o Alfredo Neto o Alfredo chega agora com as oportunidades de emprego hoje é quarta-feira é dia da gente saber também das vagas de emprego da Casa do Trabalhador Alfredo Lana vamos atualizar atualizar as vagas de emprego para esta quarta-feira aqui na Casa do Trabalhador que estão com cento e cinco vagas disponíveis para aqueles que querem se recolocar no mercado de trabalho entre elas são cinco vagas para líder florestal duas vagas para empacotador a mão cinco vagas para borracheiro duas para balconista duas vagas também para eletricista além de doze vagas para oficial de serviços gerais duas vagas para motorista de caminhão guincho pesado MUC treze vagas para serviços gerais já falei doze vagas para operador de caixa quatro vagas para repositor de supermercados e ainda também tem uma vaga para representante comercial autônomo uma para serralheiro e uma para torneiro mecânico além de outras vagas de variadas áreas que estão disponíveis aqui na casa do trabalhador lembrando que a casa do trabalhador fica aberta das sete até as dezessete não fecha para almoço fica na rua doutor Munir Tomé no centro de Teresagos próximo ao shopping popular essa e outras vagas estão disponíveis no nosso site também no RCN67 JP News aonde está o quantitativo e também as áreas disponíveis para essa quarta-feira aqui na casa do trabalhador e lembrando que lá no RCN67 você também pode ficar sabendo aí de outras oportunidades de emprego obrigada Alfredo sete e quarenta e seis a gente fala sobre saúde agora porque sábado agora a gente vai acontecer um evento para vacinação de crianças tá a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar um evento de imunização voltado para as crianças de seis meses a quatro anos essa ação vai ocorrer nas unidades de saúde da família do bairro Vila Aro no próximo sábado agora dia três de fevereiro das oito às onze horas vale destacar que a vacina da Pfizer é baby né agora ela faz parte do calendário nacional de vacinação para regularizar a carteira de vacinação pais ou responsáveis devem levar a carteira de vacinação da criança a Secretaria de Saúde incentiva todos os responsáveis a levarem suas crianças para receberem a proteção necessária a imunização é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar dos pequenos gente sete e quarenta e sete agora sete horas e quarenta e sete minutos e a Diretoria Municipal de Cultura encerra hoje o período de rematrícula dos cursos ofertados pelo Departamento de Cultura mas na semana que vem as inscrições começam para os alunos novos o Emerson Willian tem as informações pra gente a Diretoria Municipal de Cultura está com o período de rematrícula aberto para os cursos que são ofertados aqui pelo órgão sobre este assunto eu vou conversar com a Diretora Municipal de Cultura Alessandra Lima Alessandra fala pra gente até quando vai o período de rematrícula destes cursos que são ofertados aqui pela diretoria um bom dia a todos o período de rematrícula ele começou dia 29 agora de janeiro e encerra-se hoje dia 31 mas ainda tem o período de matrícula para aqueles que desejam ingressar nesses cursos certo? Sim nós teremos aí o período de matrículas novas que a gente fala de alunos novos porque na verdade nós vamos ter um apanhado depois de toda essa rematrícula e aí nós vamos estar colocando à disposição novas matrículas vai começar quando esse período de matrículas novas? começa agora dia 5 de fevereiro vai até o dia 7 são ofertadas 18 modalidades de cursos aqui na diretoria você pode relembrar pra gente quais são elas? então nós temos aí pra ofertar a toda a comunidade canto e coral teclado acordeon violão violão caipira violino dança dança de salão nós temos também a dança do ventre fotografia pintura desenho artístico e escaleta teatro contrabaixo acústico ukulele violão violoncelo contrabaixo e viola erudita e esses cursos são ofertados pra diferentes faixas etárias mas que abrange uma grande quantidade de pessoas então nós estamos com criança de faixa etária de 5 anos até 90 anos vem fazer parte dessa família certo e quais são os períodos também que são ofertados os turnos na verdade que são ofertados para estes cursos então as modalidades são assim matutino e vespertino e algumas modalidades no noturno que ainda não estão todas devido a nossa matrícula a demanda que vai nos mostrar qual serão realmente os períodos maiores da demanda e como que são feitas essas inscrições aqui Alessandra? então nós estamos oferecendo no site da prefeitura vocês tem o endereço que pode ser online e também na secretaria de cultura vocês também estão lá com o link vocês podem acessar e tentar por esse link caso não estejam conseguindo venham até a cultura aqui na Rosário Congro de frente aqui a nossa praça municipal praça Ramstebit certinho Alessandra muito obrigado pelas informações então vale ressaltar que os cursos ofertados aqui pela diretoria municipal de cultura são todos gratuitos eu volto com vocês aos estúdios obrigada Emerson agora são 7 horas e 50 minutos 7 e 50 e ontem nós falamos aqui de um acidente que aconteceu na BR-262 no perímetro urbano de Três Lagos envolvendo um caminhão de lixo que faz a coleta de lixo em Três Lagos e uma carreta que faz o transporte de eucalipto de celulose o Marciano Lima inclusive ele diz olha eu peço aos três lagoenses que orem pelo nosso amigo Tiago que sofreu o acidente trabalhando é um trabalhador da Financial motorista que estava conduzindo esse veículo que faz a coleta de lixo infelizmente está em estado gravíssimo está internado no hospital auxiliadora de Três Lagos e a gente realmente pede orações para ele que ele possa restabelecer a sua saúde restabelecida e sair dessa logo obrigada viu Marciano e que Deus possa restabelecer a saúde do Tiago forças para os familiares dele também vamos ao intervalinho a gente já volta com mais notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida para você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 Sol a fonte de energia mais abundante do planeta energia solar fotovoltaica a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Corrêa da Silveira 934 WhatsApp 998955576 www.trêslagoasolar.com.br Conheça o loteamento Jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra imóveis quer saber mais? Ligue para 67998740029 Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 rcn notícias rcn notícias agora são 7 horas e 54 minutos 7 e 54 a rosenir ferreira de souza ela diz bom dia né sou a rosenir o meu iptu o iptu da minha casa este ano veio muito caro uma diferença do ano de 2022 de 800 reais 1.029 reais e 53 centavos ô rosenir conforme eu disse no início do jornal procure o pessoal lá do setor de tributação verifique o porquê desse valor o porquê desse aumento a secretária de finanças já entrou em contato com a gente aqui para pedir para as pessoas que tenham dúvidas procure lá o pessoal da tributação para verificar o que aconteceu mas quem aumentou a sua casa quem aumentou o seu imóvel a previsão é de aumento no imposto deste ano mas dá uma verificada com o pessoal lá da tributação para verificar certinho se você não fez construção se não houve alteração pode ser que eles verifiquem esse valor e façam a correção tá bom vamos agora para a capital para Campo Grande vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano o Matheus chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande bom dia Matheus bom dia bom dia toda a nossa audiência hoje eu falo sobre um convênio de 11 milhões de reais que vai fortalecer os pequenos empresários do estado viu Ana esse convênio é uma iniciativa do SEBRAE em conjunto com o governo do estado e ele já foi assinado em uma cerimônia aqui na capital esse convênio prevê a promoção de desenvolvimento do ambiente público e privado fortalecendo startups empresas eco-inovadoras empresas de base tecnológica até chegar nos negócios tradicionais seja urbanos ou rurais essa parceria conta com mais de nove milhões de reais do estado e mais de um milhão de reais do SEBRAE aqui de Mato Grosso do Sul de acordo com dados do SEBRAE mais de 10 mil novas empresas foram abertas em 2023 aqui no estado e os pequenos negócios representam 92,7% do total de empreendimentos então esse convênio vai ajudar muita gente o governador Eduardo Riedel esteve no evento e também falou sobre um dos projetos para 2024 que é realizar o MS Day 2.0 a primeira edição do evento foi no ano passado e foi realizada no prédio da Confederação Nacional da Indústria a CNI que fica na Grande São Paulo e ela trouxe diversos investimentos para Mato Grosso do Sul agora segundo o governador o objetivo é trazer investimentos internacionais eu volto com você Ana Obrigada Matheus pela tua participação Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação e olha só gente atenção os moradores da região do Jardim dos IPs a feira experimental na praça do Jardim dos IPs retoma suas atividades após o período de recesso neste sábado agora dia 3 a feira vai acontecer das 7 das 17 melhor dizendo das 5 da tarde até as 22 horas a iniciativa é da Prefeitura de Três Lagos através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Associação de Moradores do Bairro dos IPs a feira dos IPs acontecerá todos os sábados das 17 às 22 horas por dois meses consecutivos em caráter experimental 20 feirantes estarão comercializando produtos artesanais e comidas típicas então o pessoal convida a população para prestigiar esta feira lá no Jardim dos IPs é aberto para toda a comunidade também 7h58 eu quero agradecer aqui a audiência também do Ricardo Luiz lá do Quinta da Lagoa né ele diz bom dia Ana bom dia os ouvintes segundo a tradição as atividades do Brasil só voltam após o carnaval e boas notícias de cursos da Secretaria de Cultura e da Vacinação quanta violência ela continua aumentando e o céu está de brigadeiro ele pergunta está de brigadeiro né Antônio Luiz está de brigadeiro e ele está participando aqui da promoção também da baguete falando em baguete Antônio Luiz é hora da gente saber quem foi o sortudo ou a sortuda né quem vai levar para casa aí duas baguetes né da padaria Pão da Vida exatamente telefone contemplado é o 1435 final 1435 esse é do Josué que pode passar aqui na Eurídice Chagas Cruz 807 no bairro Vila Nova e retirar o seu voucher aí para duas deliciosas baguetes da panificadora Pão da Vida maravilha gente já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua sintonia pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma excelente quarta-feira Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida para você e da Terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Fim de Tata Fim de Tata